Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês uma marca de extensões de cabelo, aquelas extensões de pique black, sabe? De tic tac americana. Uma marca que tem ótima qualidade e preços irresistíveis. O nome da marca é Irresistible Me. É uma marca que eu tive a oportunidade de conhecer, eles entraram em contato comigo e com isso eles me enviaram uma extensão. A marca trabalha com cabelos naturais 100% humanos, gente. E eles me enviaram nesta caixa aqui, olha só a coisa mais fofa, gente, a marca daqui. E aí, como é que eu ia dizer? Irresistible Who? Quem que é irresistível? Aí, você sabe, eu que sou irresistível, né? Que é o nome da marca. Aqui tá até o site deles, tal. Gente, assim, a preocupação, você vê que é realmente coisa de qualidade. Eu já tinha apresentado pra vocês antes uma marca chinesa, né, do AliExpress. Aqui na primeira lavagem, lavação, nunca sei se é lavagem ou lavação. Cada região do Brasil fala de um jeito, né? Mas a primeira vez que eu lavei, desbotou completamente o cabelo. Gente, o cabelo ficou ruivo. Mas, assim, deu pra dar umas usadas ainda, porque também eu peguei muito barato. Esse aqui, essa marca aqui, não tem um preço tão barato quanto aquele que eu mostrei pra vocês. Mas a qualidade é excelente, não tem nem como comparar, na verdade. Aí, antes de mostrar aqui as extensões, deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui o que você pediu, né? Eu já vou falar qual foi a minha escolha. E aqui tem uma frase que eles pedem pra você colocar as extensões e usar essa hashtag. E aqui você abre, tem esses... Esses negocinhos, assim, sabe? Que é tipo meio pra selar e não deixar ninguém abrir antes de você. Não sei se é o primeiro a abrir mesmo. E eles vêm dentro dessas... Como que chama essas toquinhas de bailarina, gente? Terredinha, né, de cabelo. Olha a quantidade de cabelo, gente. Eu pedi, na verdade, uma quantidade menor de cabelos pra eles. Eles falaram que estavam em falta, então eles iam me mandar o que vem mais cabelo. Gente, é uma extrema qualidade. E eu pedi o Chocolate Brown, que é literalmente... Gente, é exatamente a cor do meu cabelo. Eu não sei se no vídeo vai estar fiel a cor, mas, assim, ao vivo, gente... Até quando eu misturo, assim, eu não sei o que é meu cabelo e o que é o falso. De tão perfeito que ficou com o tom do meu cabelo. Eu escolhi o de 22 inches, que é mais ou menos 55,88 centímetros. E eu tinha escolhido o de 140 gramas, mas eles falaram que estavam em falta e me enviaram o de 200 gramas. Então veio 10 apliques. E aí veio separadinho, ó, no outro compartimento. E o saco veio esse aqui, que é o de 3. De 3 tic tacs. Como o meu é de 200 gramas, ele veio com 10 tirinhas. Mas não precisa de tudo isso, gente. Tem uma aqui que é especial, da marca, que vem 4 tirinhas. E essa aqui, você pode comprar a vulsa. Se você não quiser tudo isso de cabelo, você pode comprar só essa. O que vai ajudar? Vai dar um extra volume. Não vai deixar teu cabelo, assim, tão comprido e tal. Mas ele vai dar um volume extra, sabe? Pra um penteado, pra alguma coisa que você queira. Só esse aqui, comprando, você consegue esse volume. Você pode escolher no site se você quer o Silk Touch ou o Royal Remy. Os dois são cabelos 100% natural. O que que é dizer isso, gente? Que você pode fazer, o que você faz com o teu cabelo, você pode fazer exatamente igual nas extensões. Então se você quiser cortar, se você quiser pintar, se você quiser alisar, se você quiser cachear. O que você quiser fazer com aquele cabelo, você pode fazer porque é cabelo natural de verdade. Então os dois são naturais. Mas a diferença é que o Silk Hair, ele é um pouco mais barato. Por quê? Ele começa... O meu não é tal, o meu é o Royal. Mas assim, ó. O Silk Hair, ele começa mais grosso e ele vai afinando. Como o nosso cabelo natural. Se vocês repararem, todo mundo, né? Pelo menos a maioria das pessoas, elas tem mais volume aqui. E aí vai chegando na ponta e a ponta vai afinando, né? Isso é completamente normal. O Silk Touch, ele é mais barato que o Royal Remy por causa disso. Só que eu não vejo isso como um problema porque o nosso cabelo, ele tem essa característica normalmente. Então eu acho até que se mistura melhor com o nosso cabelo. Ainda mais eu, que tenho cabelo bem fininho, né? Ele se mistura melhor. Já o Royal Remy, que foi o que eles me enviaram, ele tem a qualidade mais alta que se vende no mercado. Ele é mais forte, ele é mais durável. O cabelo, né? Ele passa por um procedimento que ele deixa ele mais durável. Ele é melhor nesse sentido de qualidade. Então, claro, o preço se torna um pouco mais caro. E também ele não tem essa diferença. O volume que tem que começar na raiz, ele termina nas pontas, ó. Você pode ver que ele tem a mesma quantidade de cabelo em cima e embaixo, né? E ele acaba dando um aspecto mais de cabelão, assim, de mulherão. E não um aspecto tão natural como seria o Silk Touch, né? Mas você pode escolher. Se você quiser uma vibe mais mulherão, assim, mais Kardashian, você pode escolher o Royal Remy. Se você preferir uma coisa mais natural, você escolhe o Silk Touch. Essa aqui é a tira que você pode comprar separadamente pra dar um... só dar um volume extra no teu cabelo, né? Ela vem com quatro tic tacs e eles são super fortes e resistentes, ó. E eu percebo que ela, talvez porque seja de quatro, né? Ela tem muito mais volume. Veio duas tiras de três, ó. De três tic tacs. Esse aqui veio naquele compartimento sozinho. E essa aqui veio, né? Junto com os outros. Veio cinco tiras de dois. Gente do céu! Óbvio que isso não cabe tudo na minha cabeça. É muito pequena pra caber, né? Claro, como eu falei, a minha extensão era de 200 gramas. Ninguém precisa comprar tanta grama, assim, de cabelo, né? E veio duas tirinhas de um, que é ótima pra colocar na lateral dos cabelos. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil colocar as extensões. Primeiro, eu penteio todo o meu cabelo e divido toda uma mecha embaixo na minha nuca pra aplicar a primeira extensão. Se você acha que o teu cabelo não vai segurar o tic tac, você pode desfiar um pouco o cabelo. O meu cabelo segura super bem o tic tac, eu não preciso desfiar. Então eu só vou lá, abro o tic tac e prendo no meu cabelo. E é isso! Agora eu seleciono mais uma camada de cabelo e coloco o aplique de quatro tic tacs. Porque essa linha de orelha a orelha é onde a largura da minha cabeça é maior. Na nuca eu coloquei o aplique de três tic tacs. Mas o tamanho dos apliques que você vai colocar em cada região da tua cabeça Vai depender do tamanho que a tua cabeça tem, então varia. Aí eu soltei mais uma mecha dos meus cabelos e apliquei dois tic tacs em cada lado da cabeça. E pra finalizar, eu coloquei atrás da minha cabeça o de três tic tacs e nas laterais o de um tic tac. E depois eu escovo o cabelo e finalizo. Ou fazendo uma prancha em todo o cabelo, ou faço um bebilis bem soltinho. Que é o meu jeito favorito de usar aplique de tic tac. Porque é a forma que o nosso cabelo mais se mistura com o cabelo do tic tac. E o segredo pra misturar super bem o teu cabelo com o do tic tac É sempre pegar uma mecha com o teu cabelo e um pouco do cabelo do tic tac. Então este é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra se você quiser comprar este kit ou qualquer outro conjuntinho de extensões. Tem de todos os tipos de preço, gente. Como eu falei, tem uma qualidade que é o Silk Touch e também tem a Royal Remy. A quantidade de gramas, o comprimento, tudo isso vai influenciar na hora, no valor. Mas a gente tem sempre promoções lá. Eu vou deixar um cupom também de desconto pra quem quiser comprar de 20% na primeira compra. Eu vou deixar pra vocês tudo linkado aqui embaixo na caixa de informações. Eles tem até aplicativo de celular se você quiser conferir as cores, etc e tal. Eu também vou deixar linkado se você quiser baixar no teu celular. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quem gostou, coloca um legalzinho aí pra mim. E por favor, se inscreva no meu canal. Minhas redes sociais são todas blog da Rê. Me sigam lá, me acompanhem que eu posto lá diariamente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.